Um, dois, três e... Vou seguir o sol e pôr você em mim Deixar tudo me invadir Atravessei o mar só pra ver você sorrir Buscar flores do fundo do mar Fiz coisas malucas Vou seguir o sol e pôr você em mim Deixar tudo me invadir Atravessei o mar só pra ver você sorrir